Júlia Pena, 73 anos de idade, natural de Montalegre. No dia 25 de abril de 1974, eu estava aqui em Montalegre e era funcionário da Câmara. Soubemos para as 11 da manhã, para a rádio da emissora nacional, na altura emissora nacional, porque de manhã cedo não havia emissora, nem havia televisão, mas já se desconfiavamos de algo que estava a passar. Desconfiávamos porque já havia aí umas certas pessoas que estavam dentro do assunto da revolução. Naturalmente, daí para diante, viu-se que houve várias lutas do poder e ficamos a saber que nem todos aderiram 100% ao 25 de abril. Diziam que estava a passar um golpe militar em Lisboa e a nível nacional em todos os quartéis. Todos os quartéis do país estavam mobilizados para aderir. E nem todos aderiram, por isso, o BDS Chaves não aderiu à revolução. As Forças Armadas economiaram para aqui um presidente, na altura até era da casa de Gralhas, que era a capital do exército. E foi aqui, enquanto não houve eleições, depois houve umas eleições, foi nomeada uma comissão administrativa, na qual era o presidente do doutor António da Cruz. Os dois presidentes da Câmara, aquilo funcionava, não tinha ordem nenhuma de trabalho. Uns davam uma ordem, outros davam outra. Nas aldeias, não tenho muitos conhecimentos, mas aqui a nível de Montalegre as pessoas, temos vários. Começando pelo doutor Cruz, pelo Justino Alves tio e sobrinho, pelo torrão de Sobeira, de Sarraquinhos, o Zabatista da Vila da Ponte, Fernando Rodrigues, o doutor Loureiro, o doutor Custódio, o doutor Lestra. Foram os que começaram, eram naquela altura, acabam de se formar, e foram aqueles que incentivaram aqui a democracia. O 25 de abril para mim foi o dia mais alegre da minha vida, porque eu exclusivamente tenho familiares que foram presos para PIDE e tiveram que fugir para o Brasil. Tinha uma padaria no Tampas da Fome e uma pastoreia. Só que nós não podíamos falar, nem podíamos ter decisões, porque senão éramos presos. E naquela altura eu já tinha 27 anos e já sabia bem o que era o sofrimento dos políticos em Portugal, que alguns até desapareciam. Exclusivamente temos um cá da nossa terra que foi secretário-geral do Partido Comunista e foi desaparecer no Tarrafaula.